Essa mistura de limão e azeite de oliva pode te deixar longe dos médicos. Se você acorda cansado, sem vontade ou disposição para agir no seu dia a dia, precisa conhecer os benefícios dessa mistura. Olá, sejam bem-vindos ao Fazenda em Casa. Nesse vídeo, eu vou te contar como preparar essa mistura e qual o jeito certo de tomá-la. E você também vai conhecer os benefícios dessa rica combinação. Como preparar essa receita natural? Você sempre vai preparar na hora em que for tomar e não deve exceder a quantidade de uma colher de sopa por dia. Você vai precisar de meia colher de azeite de oliva extra virgem e meia colher de suco de limão. Misture os dois. Consuma essa mistura meia hora antes do café da manhã. Você pode repetir o seu consumo todas as manhãs ou pelo menos três vezes por semana. A gordura boa proveniente do azeite age como um laxante natural, prevenindo, sobretudo, a prisão de ventre e fazendo com que os nutrientes dos alimentos sejam mais bem absorvidos ao longo do dia. Tomar o azeite de oliva em jejum faz com que a nossa digestão e o nosso metabolismo funcionem mais rapidamente, purificando e estimulando o bom funcionamento do estômago. Ele também ajuda a limpar o fígado e todos os sistemas internos do organismo, eliminando as toxinas e impurezas ao longo desse processo. Por conter o ácido oleico, que é responsável por transmitir a sensação de saciedade para o nosso cérebro, ele ajuda a inibir o apetite logo pela manhã. Já o limão é rico em vitamina C, que ajuda a aumentar a imunidade. Além disso, o consumo de ácido cítrico em jejum pode auxiliar a aumentar a secreção de ácidos gástricos, contribuindo para o processo digestivo. E por ser uma bebida alcalina, ainda atua como um antibiótico natural e ajuda a impedir o avanço de infecções internas. O suco de limão ainda melhora a absorção de ferro no organismo e acelera o processo de cicatrização. Os dois juntos vão melhorar a saúde do intestino, potencializar as funções da vesícula biliar e do fígado e aliviar dor nas articulações pelo seu efeito anti-inflamatório. Agora que você conhece todas as propriedades, não deixe de se beneficiar delas todos os dias. Mas lembre-se, não adianta nada você adotar essas dicas se não mudar o seu estilo de vida e de alimentação. É a primeira vez aqui no Fazenda em Casa? Então, deixa para mim o seu like, se inscreve aqui no canal para não perder as nossas dicas. E se você gostou dessa dica, não guarde ela apenas para você, compartilhe com seus familiares e amigos. Se gostou, deixa para mim um coração e eu te espero no próximo vídeo. Até lá! Tchau!